Fala nação Azulina, começando a entrevista coletiva desta sexta-feira aqui direto de Curitiba com o volante Giva Santos, ele que retorna à disposição da comissão técnica que esteve suspenso na última rodada Azulão treinou hoje na Vila Capanema, no estádio de Paraná, se preparando para essa partida de domingo contra o Curitiba às 16h do Porto Pereira, último jogo fora de casa na Série B e a gente começa a entrevista de hoje com o repórter Wario Oliveira Giva, você teve a oportunidade de atuar uma vez como titular no time do CSA e depois você vem fazendo parte do grupo em várias situações como é que você avalia esse seu momento, essa sua participação no CSA com a certa evolução principalmente nesse brasileiro, tem sido importante para você? Ah, então, tem sido muito importante para mim, eu acho que eu vim em uma crescente desde a minha chegada com o Pivert, que eu fiz acho que quatro jogos titular eu vim bem, perdi espaço com o Ney e com o Moza e estou conseguindo entrar bem nas partidas ele está conseguindo fazer com que o desempenho meu melhor então eu acho que estou entrando muito bem nas partidas e pretendo melhorar cada vez mais para contribuir para o time Você considera que seria um resultado normal vencer o Curitiba, mesmo fora de casa ou Giva? Cara, acho que é um jogo muito difícil, são duas equipes que estão brigando o G4, o Curitiba já subiu, mas não quer dizer que eles vão entrar com o pé mole que eles vão tentar buscar o título então acho que não dá para dizer isso, acho que vai ser um jogo muito aguerrido acho que as duas equipes são muito qualificadas então acho que vai ser um jogo bom de se ver Aconteceu surpresa para você nessa série B, Giva? O campeonato realmente foi o mais difícil? Você pode falar sobre isso? Então, acho que essa série B é o mais difícil de todos os brasileiros da série B que teve que são vários times da elite tipo Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Curitiba acho que essas são as cabeças do time maior, para se dizer então, no começo a gente teve uns jogos meio que a gente não fizemos bons jogos mas agora acho que deu uma volta por cima e estamos brigando lá em cima acho que essa foi a surpresa que todo mundo imaginava que a gente ia cair que não ia brigar na parte de cima da tabela e a gente deu a volta por cima e mostrou para o nosso torcedor que a gente é capaz que a gente vai brigar até o final na parte de cima da tabela O que é o futebol, né, Giva? Você imaginar, por exemplo, no começo da competição que Vasco, Cruzeiro entrariam diretamente na briga para que pudessem voltar ao seriado brasileiro e esse favoritismo não aconteceu, né, rapaz? Não, acho que depois que entra dentro de campo não tem favoritismo acho que favoritismo é mais para a parte da imprensa, de torcida, dos torcedores, né? Então, acho que ali entrou para dentro do campo ali quem competir mais, quem lutar mais pela bola quem tiver aproveitar mais as oportunidades acho que sai ganhando então acho que não tem essa de favoritismo acho que isso é mais parte da torcida, né? Quanto o CSA foi importante para você nessa temporada? Você vai continuar? Já houve contato? Então, desde a minha chegada eu cheguei quase na metade do ano já, né? Onde era jogo até de jogo não pude muito nos treinamentos mostrar muito porque era jogo até de jogo viagem mas o CSA foi muito importante na minha vida, né? Foi o clube que abriu as portas para mim eu sou eternamente grato vou ser eternamente grato pela oportunidade e pela oportunidade que o professor Pivete me deu também, né? Que eu vim do Atlético onde não vinha jogando muito estava um pouco sem espaço e quando eu soube que ia vir para o CSA então disse sim na hora que queria vir, queria mostrar meu futebol mas já cheguei na sequência na metade do campeonato, né? Então, com o decorrer do campeonato eu fui mostrando que eu sou capaz de poder estar na briga ali entre os titulares junto com o Giovanni, com o Pitch que chegou depois também o Tonini, o Silas são jogadores de muita qualidade, né? Então, graças a Deus estou conseguindo sobressair e conseguindo mostrar meu futebol então espero dar esse retorno para a torcida, né? com muita garra muita determinação entrega, não vai faltar hora nenhuma e esse clube é o clube que eu vou defender com garras as unhas e dente até o final Então, cara, o CSA é o clube que eu estou defendendo agora não estou pensando depois estou pensando aqui agora eu quero muito esse acesso vamos buscar esse acesso e isso deixa para a parte dos empresários e que eles estão resolvendo isso mas pretendo sim ficar é o clube que eu quero defender que eu estou defendendo e eu acho que é isso Boa noite, meu nome é Luiz Gustavo da Nova Rádio Jovem e queria saber de você como um jovem jogador que vem lendo seu espaço no time a sensação de estar brigando pelo acesso à primeira divisão e como você junto ao elenco estão lidando com uma certa pressão devido aos últimos resultados que o CSA vem tendo Então, cara, jogar no CSA o CSA é um clube grande então sempre vai ter houver pressão da torcida então a gente tem que tentar responder o máximo dentro de campo como eu disse no ano passado brigava pelo rebaixamento pelo Figueirense hoje já estou brigando pelo título pelo acesso da Série B então pressão é normal se não tiver pressão no futebol a gente tem que procurar o esporte entendeu? Mas está sendo muito está sendo gostoso, sabe? esse poder estar disputando esse acesso o clube já subiu e foi que ano mesmo? 2018 2018 então poder estar na briga de novo com fé em Deus a gente vai conseguir ganhar do Coxa e depois não depende só de nós mas a gente está na briga com certeza Viva para a gente fechar você fez sua base toda no Atlético Paranaense como é para você estar de volta aqui a Curitiba? Cara, aqui eu me sinto em casa em Curitiba morei aqui por oito anos então eu me sinto em casa aqui estou tranquilo tenho alguns parentes aqui então tranquilo Tchau 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 Tchau